Hoje é dia de ACDC, então vamos lá, vamos conferir quais são os 5 melhores discos, na minha opinião, do ACDC. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Não conhecia o canal ainda? Chegou aqui agora? Chegou por acaso, cara? Então vai lá, já se inscreve aí. Muito obrigado a você que está retornando à casa, muito obrigado a todos que ajudam aí a compartilhar os vídeos do Rods Online, que ajudam a divulgar o canal. Tamo junto, hein, cara? Pedi pra vocês deixarem aquele like maroto, hoje a gente vai falar da banda australiana ACDC. Banda também que, no meu entender, é uma daquelas bandas também que é praticamente uma unanimidade aí, né, cara? Que quase todo roqueiro curte o ACDC. Bom, galera, então eu vou dizer pra vocês aí quais são os meus 5 discos preferidos, e obviamente vou pedir pra vocês comentarem quais são os 5 discos preferidos do ACDC, na opinião de vocês. Bom, galera, e pela primeira vez eu vou colocar na quinta posição dois álbuns do ACDC, vou explicar por quê. Vou colocar o Powerade e esse aqui que é o Razor's Edge, e aí eu vou explicar o porquê. Vou colocar esse aqui, primeiro porque ele tem clássicos como Rock'n Roll The Nation, Riff Raff, Sin City, faixas que eu gosto muito, e esse aqui por uma questão afetiva, cara, porque eu comecei, na época que eu tava começando a ouvir Rock'n Roll, eu escutava muito isso aqui, cara, eu comecei a escutar o ACDC por causa disso aqui. Também por causa dos vídeos que rolavam direto lá na MTV, vídeo do Thundersruck, Money Talks, Are You Ready? Então eu tenho um carinho especial também pelo Razor's Edge. Então eu vou colocar na quinta posição esses dois álbuns aqui. E aí as minhas versões são as versões Digipec, né, aliás, todos os meus CDs do ACDC são nessas versões aí, cara, que eu acho bem legal, e eram umas versões aí que eram vendidas até nas lojas americanas, bem baratinho, e comprei toda a coleção do ACDC nas lojas americanas, todas em Digipec. E aí E aí E aí Quarta posição Tá aqui, High Voltage, álbum de 1976 Com o saudoso Bono Scott Tá aqui, ó E aí eu vou destacar It's a Long Way to the Top The Jack Live Wire TNT E High Voltage Faixas que eu adoro Aliás, eu adoro o álbum inteiro, né, cara Os álbuns do C&C são muito bons Então tá aqui, quarta posição High Voltage Música 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 Terceira posição, álbum do ano Que eu nasci de 1977 Lead Airby Rock Tá aqui, ó Clássico, né, cara Álbum clássico do ACDC Aí vou destacar as faixas Go Down Lead Airby Rock Problem Child Hell in a Bad Place to Be E Whole Lotta Rose Então tá aqui, ó Terceira posição I'm a problem child Problem Child Oh, I'm a problem child Problem Child As the rest of the day You're the one and the one One and the one You're the one and the mountain One and the mountain You're the one and the mountain I'm a whole and the one E aí, cara Qual será a segunda posição? Qual será o disco que eu vou escolher? Highway to Hell Segunda posição Álbum de 1979 Último álbum Com o saudoso Bono Scott Clássico Então deixa eu falar logo Tô botando em segundo Mas pra mim Os álbuns do ACDC Também estão todos ali Praticamente no mesmo patamar Posição do 1 ou 13 Pra mim Tá praticamente ali No mesmo nível Eu gosto muito De todos eles Então vou destacar as faixas Faixa título Touch Too Much Faixa que eu gosto muito Acho muito legal essa faixa If You Want Blood You Got It Girls Got It Riven Então tá aqui Segunda posição Highway to Hell Álbum de 79 I'm on the highway to hell Highway to hell On the highway to hell Highway to hell If You Want Blood You Got It E na primeiríssima posição Aqui Back in Black Álbum que Sucesso de vendas Aí absoluto Aí batendo tudo Que é record Primeiro álbum Do Brian Johnson Aliás Quando Muita gente achava Que o Com a Perda aí Do Bono Scott Que o Conhecido em si Poderia Ter naufragado de vez Né cara Os caras Vem Com essa pérola Aqui Então mais uma prova De que Nem sempre é mudança De um vocalista Né No caso O ACDC foi por conta De uma tragédia Mas nem sempre Ela é negativa E Primeiro lugar Pra esse álbum aqui Vou destacar Hell's Bells Shoot a Thrill Let Me Put My Love Into You Faixa Título You Shoot Me All Night Long Shake a Leg Rock and Roll In Noise Pollution O álbum inteiro é bom Né cara Então tá aqui Primeira posição ACDC Back In Black Bom galera Essa foi a minha listinha aí Do ACDC Meu Top 5 Vou pedir pra você Deixar aí no comentário A sua lista também Coloque aí Que eu quero saber Quais são os seus álbuns preferidos Do ACDC Beleza Se você não compartilhou O vídeo do Rods Online Aí nas suas redes sociais Cara vai lá Dá essa ajuda aí pra mim E se você não deixou Seu like maroto Deixa aí agora Cara é tudo de graça Tá Pra se inscrever também É de graça Vai lá Se você não é inscrito ainda Se inscreve aí Pra você Poder acompanhar Os vídeos do Rods Online Beleza Galera Vou ficando por aqui Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui